O Kia Sportage não é dos carros mais falados aqui no nosso programa, até que ele é um utilitário esportivo interessante, tem uma boa lista de itens e um ambiente interno agradável, mas a verdade é que nunca fez sucesso no Brasil. É, mas se depender dessa recente atualização, o modelo, pelo menos, vai ganhar a preferência de muita gente só pelo visual arrojado. O novo Sportage acaba de chegar no Brasil e vem deixando muita gente impressionada. Quem já viu o modelo, gostou do design. Mas e aí, pra você que está vendo o novo Sportage agora no nosso programa, o que é que achou desse novo visual? Agrada? Tá muito exagerado? Bom, pelo menos, no exterior, esse carro está fazendo sucesso e agora a marca quer repetir a dose aqui no Brasil. Ele chega em duas versões, com preço inicial a partir de 220 mil reais. Se você ainda não sabe, o Sportage é da mesma categoria de Jeep Compass, Chevrolet Equinox e Corolla Cruze da Toyota, só para citar alguns. Mas a Kia não mira concorrentes, porque, na verdade, não trabalha com volume de vendas com seus carros mais caros. Ela quer mesmo é ganhar a confiança de novos clientes e agora com um produto novo e que tem um pacote de segurança e ambiente interno bem interessantes. Entrando no novo Sportage, a gente nota o design diferente de outros rivais. Olha só o console central, como tem aí o seu estilo próprio. No topo, a gente encontra o sistema de mídia de 12 polegadas que tem uma tela de alta resolução. Na verdade, pessoal, o Sportage tem duas telas aí no painel, mas parece ser uma peça única, né? Já que ambas estão interligadas. E atrás do volante é o painel de instrumentos, em TFT e que traz elementos digitais. É nessa tela que o Sportage traz um sistema de segurança bem interessante. Uma câmera que auxilia o motorista na hora de realizar mudanças de faixa. E é um sistema bem semelhante ao do novo Creta. E o que também ficou bonito nesse interior foi o seletor giratório para mudar a posição do câmbio. É coisa de carro de luxo. Pois é, o novo Sportage tem um visual chamativo e também está bem equipado por dentro. Para completar, tem ainda o belíssimo teto solar panorâmico, só para dar um charme a mais. E pensa que acabou? Ainda não. Temos que falar da lista de assistentes ao motorista. Destaque para o controle de cruzeiro com regulagem de distância e que pode sair sozinho em paradas de até 3 segundos. E é uma situação muito comum, principalmente em congestionamentos. Além desse recurso moderno, o novo Sportage também oferece um dispositivo que avisa os passageiros sobre a aproximação de outros veículos, a fim de evitar aquelas batidas quando alguém abre a porta do veículo. E aí, esse modelo é ou não é bem dotado de segurança? E para terminar o nosso Kia Sportage, vamos falar da mecânica. Esse carro aí vai usar o mesmo motor nas duas versões. 1.6 turbo de 180 cavalos de potência, abastecido, presta atenção, apenas com gasolina. Importante lembrar que esse motor conta ainda com um sistema híbrido leve de 48 volts que fornece assistência durante a aceleração, além de assegurar um baixo consumo de combustível e emissão de poluentes. Pois é, meus amigos e minhas amigas, está aí o novo Kia Sportage. Realmente um visual bem futurista, que tem agradado muita gente e uma lista de itens de segurança bem interessante. Música 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 Música